A onda de frio permanece no Rio Grande do Sul. O amanhecer desta quinta-feira foi o mais gelado nesta semana na maioria das cidades do estado. As marcas devem ficar ao redor de zero graus ou até mesmo negativas. Em Bento Gonçalves, as temperaturas variam entre menos 3 e 11 graus. O frio deve permanecer durante o dia. Leu Vê, Marcele Dutra.